Olá, sou Bruno Queiroz, de Mambaí, atualmente na presidência do Fórum Estadual do Turismo e da minha região turística também, Terra Ronca, e do programa Líder, que derivou para a Associação Nego, Associação de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste Goiano. E é com muita alegria que a gente participa hoje de uma forma colaborativa, cooperativa, tudo junto aqui nesse super evento que é o Encontro de Culturas. Encontro nada mais é do que reunir, é ajuntar, é aglomerar tudo que esse Nordeste Goiano nosso tem de melhor. É com uma alegria imensa que a gente participa aqui pela primeira vez dessa forma, que será a primeira de muitas. Já estamos aí na 22ª edição do Encontro de Culturas e é extraordinário, a gente sai daqui com um sentimento de encantamento, de ver o quanto a gente conseguiu fazer um evento para o Brasil todo e feito daqui dentro do nosso território. A gente espera poder participar aí de todos e poder contar cada vez mais forte com a nossa cultura, que é o que simboliza o nosso povo, é o que simboliza a nossa arte e é também aquilo que fortalece o nosso turismo, que vai ser a ferramenta que vai fazer com que o nosso território saia de uma situação não tão boa para ser um dos territórios que vai ter muito o que ensinar para o mundo todo. E a gente teve a felicidade de conseguir reunir e trazer pessoas lá da nossa região, que é do município de Sítio da Abadia, de Damianópolis, de Mambaí, de Buritinópolis, pessoas que nunca tinham viajado mais que 15 quilômetros, puderam vir para o grande centro cultural e turismo, que é aqui em São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. São pessoas trazendo aí sua arte de Buriti, da Palha da Bananeira, trouxendo esteira, peças de reciclagem e artistas que puderam fazer também, é importante salientar, puderam fazer bons negócios, puderam adquirir conhecimento, participar de rodas de conversa, de uma festa muito bonita também e acima de tudo poder integrar, poder mostrar que essas pessoas não estão sozinhas. E a gente percebe isso quando a gente vê ali artesãos, mestres de outras regiões conversando, trocando experiências, o quanto que isso os fortalece. E a gente fica muito contente com aquele sentimento de missão cumprida, de poder trazer essas pessoas aqui e ela voltar muito melhor do que como elas chegaram.